Todas as manhãs acordo com seus beijos Já me acostumei com o teu cheiro no meu cobertor Que é fácil consumado Nada nessa vida faz sentido Se não estivesse aqui comigo É frio sem o teu calor E eu gosto de tudo que te faz tão bem Me acariciando, me leva ao além Sou completo apaixonado Vem sussurrar ao meio ouvido Adoro ouvir o seu gemido Diz que não importa como foi que vai sempre me amar Me arrepia se eu tocar acende a chama Ferro e o calor Não se acanhe a morte que a florinha Na hora do amor Quero de novo ouvir aquela voz Falando bem baixinho Que sempre vai voltar Todas as manhãs acordo com seus beijos Já me acostumei com o teu cheiro no meu cobertor Que é fato consumado Nada nessa vida faz sentido Se não estivesse aqui comigo É frio sem o teu calor E eu gosto de tudo que te faz tão bem Me acariciando, me leva ao além Sou completo apaixonado Venho sussurrar ao meio ouvido Adoro ouvir o seu gemido Diz que não importa como foi que vai sempre me amar Me arrepia se eu tocar acende a chama O ferro e o calor Não se acanhe a morte que a florinha Na hora do amor Quero de novo ouvir aquela voz Falando bem baixinho Que sempre vai voltar Vai voltar Acende a chama, a ferro e o calor Não se acanhe a morte que a florinha Na hora do amor Eu quero de novo ouvir aquela voz Falando bem baixinho Que sempre vai voltar Sempre vai voltar Vai Que sempre vai voltar